Estamos iniciando no dia de hoje a fase de concursos públicos da prefeitura. Nesse primeiro momento optamos pela publicação dos editais dos professores de educação básica 2 e o edital do processo seletivo dos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários que devem residir nas suas regiões. As inscrições podem ser feitas no site www.shdias.com.br, exclusivamente pelo site. E lá constam todas as informações, o edital, valor das inscrições, valores bem irrisórios, valores pequenos. E até o final do mês a Secretaria Municipal de Administração tem em mente a publicação de mais um edital com uma gama maior de cargos. Portanto, estamos iniciando um processo amplo e a gente espera a participação da nossa população.